Vou voltar amanhã sozinha Aqui ó, o que o meu filho tá fazendo Compreendem gente, por que que eu não trago ele com... Bom dia meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje estou de motorista e copilô Ah é, segurança, ele é segurança Gente, estamos indo num atacadista Na verdade quem vai gravar vídeo hoje é o meu marido Que ele tem um canal no YouTube também Que ele fala sobre o mercado livre Na verdade ele ensina né, sobre o mercado livre E aí hoje ele quer fazer um vídeo diferente Quer fazer um vídeo no mercado E como eu estou precisando fazer algumas compras Eu vou aproveitar e vou dar uma olhada Enquanto ele faz os vídeos lá Não sei como vai ser né, com o Nathanael Mas já quis abrir logo esse vlog Porque tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês E faz tempo que eu não vlogo né Tipo um vlog A gente já tá no final do dia, já são 4h20 Então eu falei bom dia, talvez seja boa tarde E é isso, eu vou levar vocês nesse restinho de dia Tem umas coisas que eu quero mostrar lá em casa Que eu mudei gente Que olha, eu quando eu não tenho mais nada pra fazer Eu saio arrumando a casa e dando jeito, entendeu E dessa vez eu fiz uma coisa que eu amei muito Eu tava querendo e eu vou mostrar pra vocês Então fiquem aí gente E bora pra mais um vídeo nesse canal É um transitozinho Gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Essa perfumaria aqui, olha Maravilhosa Azumi Eu vim aí esses dias Comprei várias coisinhas legais Olha Enorme aqui em Guarulhos Tanto é que às vezes tem coisas Não são A maioria eu compro na farmácia mesmo Mas já teve coisas que eu comprei Teve coisas que eu comprei aí nessa perfumaria E eu gostei muito do preço É que são itens assim maiores Mas é bem legal Eu gosto de perfumaria Tem uma maravilhosa também aqui Que chama Sonode Eu não sei se mudou o nome Soneda Acho que é algo assim Que eu gosto também Mas enfim Já tava passando na frente E decidi falar Porque eu acho que é uma boa indicação Não sei se tem aí na região Onde vocês moram Comenta aí pra mim Se vocês já conheciam Essa perfumaria Azumi O Nathanael Tá aqui falando É só dar comida pra ele Que ele fica de boa Gente, não sei se vai rolar O mercado com esse menino Viu? Sinceramente Mas eu vou dar uma olhadinha E vou tentar Né, filho? Olha lá Já tá bem quietinho Só que não Olha, gente Já começou aqui Olha o leite R$4,98 Tô pensando, hein Acho que eu vou levar já Não queria comprar A compra picadinha Mas eu tô achando Que tá muito bom o preço E aí tá lá Você acha que ele leva? Gente, olha o preço do feijão Camil R$6,98 Tá muito bom Ai, meu Deus Não sei agora o que eu faço O açúcar R$3,10 E aí? O que vocês acham? Tô pensando em voltar amanhã sozinha aqui Gente, decidi Eu vou voltar amanhã sozinha Que aí eu consigo Realmente gravar E comprar o que eu preciso Gente, o mercado está vazio Sim que eu gosto Olha, esse suco aqui Eu amo Gente, não vai dar Pra eu gravar hoje Porque olha Senhor Nathanael Não adianta Ele grita Ele não quer ficar No carrinho direito E Eu tô com pouco tempo Gente, olha isso Bisão Meu Deus Eu já vou pegar E levar um Eu vou levar isso E vou levar mais umas duas coisinhas Pra hoje à noite E amanhã eu volto Vou levar um pãozinho desse Nossa, mas esse tá R$7,29 Apesar que eu nunca tinha visto esse Eu acho que ele é diferente, gente Ele é fermentação natural Vou levar pra testar Pra gente comer agora à noite E um frio Nathanael tá comendo biscoito Entendeu, gente? Porque eu não dá pra fazer compra Olha Mas eu vou levar mesmo assim Dois leites Porque meu tá muito bom Vai que amanhã eu venho E não tem mais, né? Porque o pessoal tá levando de caixa Olha aqui, ó Que o meu filho tá fazendo Ai, gente Entendeu? Por que eu não venho no mercado Com o Nathanael? Porque não dá Gente, R$6,39 Esse cream cheese Da Catupiry Eu vou levar pra eu provar Nunca comprei Eu sempre compro esse Aqui da Philadelphia Tá R$6,69 Mas eu quero levar esse daqui Pra testar Quem sabe é bom Essa marca é maravilhosa, né? Ó, filho Tá gostoso, hein? Aproveitar Vou levar já Três Vou levar o queijo, ó Sai de R$7,79 E aqui, ó Tem de um quilo também Agora eu só preciso Ah, vou pegar o presunto, olha Presunto Mortadela Mortadela Presuntado Presunto Nossa, R$11,50 Aqui, ó Presunto R$9,27 Compreendem, gente Por que que eu não trago ele No mercado comigo? Só vou levar isso daqui mesmo Pra poder comer à noite E amanhã eu volto Meu Deus Muito barato Estava chegando ali Mas Por R$14,90, né, gente? Tem que levar Sim A mamãe vai pagar Pegamos o que deu, né? Tem gente que pergunta Por que que a mamãe vai me levar Ajuda a mamãe aqui Obrigada Só bolacha E esse daí a moça vai passar duas vezes Gente, vocês viram, né? Totalmente impossível Vim no mercado com o Nathanael Ele gosta Ele quer comer as coisas E agora ele aprendeu, gente A tomar da Nônia A coisa mais linda do mundo Entretanto, todavia Ele se sujou inteiro Vocês viram, né? Meu O que que eu posso fazer, né? Falar que é um lindo Falar que isso aí Come mesmo o meu filho E lavar, né? A lavadeira tá aqui pra isso, gente Esse é meu novo apelido Eu me apelidei de lavadeira Porque Eu lavo roupa Fala, amor Eu lavo roupa todos os dias, né? Tá rindo, né? É a lavadeira Gente, eu lavo roupa todos os dias É impressionante E eu tô amando, gente O sabão de coco Eu dei essa dica lá no Instagram Eu fiz um Reels falando E, gente Foi a coisa mais maravilhosa da vida Que eu fiz, de verdade Sabão de coco ralado Então, como eu tava dizendo É... Eu tô usando o sabão de coco ralado E tá sendo ótimo Inclusive, eu preciso até colocar Na minha listinha de mercado, né? Porque eu quero comprar mais sabão Pra eu poder ralar Gente, minhas roupas estão ficando assim Brancas Como nunca ficaram E eu tô amando Eu usava... Já fiz alguns testes De sabão O que eu mais usava Era o Tixam Mas... Também por conta do valor, né? Que era mais acessível E tal Já comprei o Omo? Já Mas eu não vi tanta diferença Então eu... O que que eu faço? Eu sempre comprava o sabão E colocava Vanish, né? Mas com o sabão de coco Eu nem tô sentindo Tanta necessidade de usar Vanish Porque eu tô sentindo Que as roupas estão ficando Muito boas De verdade Então, tá valendo a pena, sabe? E é isso Eu queria deixar essa dica aí E se vocês não me seguem lá no Instagram Já segue, ó O arroba tá aqui Só você entrar lá Me seguir Tá lá uma diquinha no real Vocês vão amar Tenho certeza E chegando em casa Eu mostro o que eu comprei Gente, eu fico chocada A gente compra, tipo Meia dúzia de coisa Dá, tipo 70, 100 reais Mas amém Fiquei feliz Que o leite, gente O leite estava com preço muito bom 4,98 Galera Finalmente Vocês lembram Que eu fiz vídeo De mercado Com leite a 8 Quase 9 reais Então, assim Meu Deus Estamos, né? Vivendo De novos tempos normais Tinha gente Com, tipo Três caixas Fechadas Dentro do carrinho Porque é uma marca boa E tá lá Que é a 4,98 E aquele ainda de rosquinha Que é o que eu mais gosto Porque eu acho que é muito melhor Pra guardar dentro Da geladeira E é isso Chegando em casa Eu vou mostrar o que eu comprei Pra vocês E eu vou mostrar A organizaçãozinha que eu fiz Eu acho que não vai sair Vídeo de compras do mês Nesse vídeo Porque senão vai ficar gigante Eu me conheço Eu falo muito, né? E eu acho que o vídeo De compras do mês Merece um vídeo Só pra ele, né? Então Chegando em casa Eu mostro pra vocês O que eu comprei E o que eu alterei lá Que eu quero mostrar E dar de dica Aí, ó Chegamos e ó Já pegamos um Já estão aqui, ó Fazendo uma cabaninha Ai, Jesus Essas crianças Cheguei em casa, olha Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Basicamente eu comprei Dois leites Comprei esse Esse café Que tava na promoção Super bom Comprei dois Negocinhos de Frios, né? Que a gente vai comer agora Comprei três Danones, né? Só que um Nathanael No fim derrubou tudo No chão da escola Comprei esse pão Que eu fiquei com vontade De comer Tá com uma cara de ser bom Comprei um Cream Cheese Que eu gosto muito E um Bisão Gente, isso tudo Vamos ver quanto eu gastei Setenta reais Aí, ó Vida de quem mora em apartamento Estende a roupa onde E detalhe, né, gente? Olha isso Estou aqui, ó Limpar, né? Porque Nathanael Tá indo dormir Agora eu tenho que limpar Toda essa zona E lavando mais roupa Gente, aqui eu tô Colocando o meu feijão Pra congelar, tá? Eu uso, ó Esses potinhos De congelar Nesse daqui É o pequenininho De duzentos e cinquenta E eu reutilizo, tá? Esse daqui já foi Já voltou Umas trocentas vezes Porque eles são bons, né? Não precisa Jogar fora Só quando é molho Assim, aí eu não gosto Aí eu já fiz Um quilo de feijão Eu fiz um quilo de feijão Vocês podem ver, ó A borda da panela Tá Foi até em cima Fiquei até com medo De De dar problema, né? Mas toda vez eu faço um quilo De feijão Eu não aprendo E eu gosto também Porque aí já faz Já faz e já dura, né? Eu gosto de deixar o feijão congelado E aí fico tranquila Não preciso ficar pensando Em fazer feijão, né? E aí Às vezes eu descongelo Uma ou duas dessas Depende Vamos ver quantas vai estar Levando em consideração Que A gente almoçou já, né? Esse feijão Jantamos E eu já tirei o feijão Pra amanhã Na hora do almoço Então Eu vou começar mesmo A usar esse feijão No sábado Porque é final de semana, né? É Provavelmente Vou fechar aqui Esses ainda tem Tem feijão ali pra mim Eu não coloco Pra boca Eu sempre deixo Um espacinho Porque senão Fica transbordando É horrível Suja tudo E aí eu vou Eu fecho aqui E gente Antigamente Eu etiquetava Só que agora Não etiqueto mais Porque Não vejo necessidade Sabe? E também Não dura nem Dez dias Isso daqui Dez, quinze Dias Acho que não Mas Quem quiser Pode etiquetar, né? Porque aí você sabe Quando você fez Tal Quem não tem Não come tanto, né? Não tem tanta frequência De comer E aí eu faço Só o feijão Com alho Cebola E Esse daqui Eu coloquei Lingüicinha Geralmente eu coloco Bacon também, né? E sal Só Ó porque eu não gosto De lotar Conforme eu vou Apertando, ó A tampa Ela tem que entrar Aí ela vaza O que eu vou fazer? Vou tirar um pouco Colocar pra esse aqui Se não Vaza tudo, gente Tudo Marmitinhas prontas Vamos ver quantas deram aqui Deu Um, dois, três, quatro, cinco Deram Dez marmitinhas Vou colocar no congelador E isso daí, gente Rende um almoço Aí pra dez dias, né? Aqui tranquilo E olha, gente Meu freezer é bem pequenininho Tá vendo? Eu nem posso comprar muita coisa Jesus, o que é esse pregador aqui? Mas tudo bem Aí eu deixo aqui, ó O feijão Aqui eu tenho Quatro marmitinhas congeladas, né? Que eu deixo ali Com nomezinho Tal Validade E Eu pego sempre poucas coisas Olha Porque ele é bem pequenininho Aqui eu tenho Pãozinho de queijo Aí aqui na porta Eu deixo Os bolinhos de arroz Que eu faço Até deixei receita no canal Aqui tem umas carlinhas Preciso ir no mercado, né? Porque não dá E agora eu quero mostrar pra vocês O que eu falei Que eu ia mostrar, né? Que é o que eu fiz aqui na minha cozinha Gente, eu amei Por quê? Eu vou fazer compras Daqui a pouquinho, né? Por esses dias eu vou fazer Necessito E eu queria fazer uma sessão aqui Na minha cozinha De dispensa Eu não queria mais deixar igual Esse último vídeo aí Que eu postei de organização do supermercado Tudo amontoado ali Tava me irritando Então, o que eu fiz Liberei espaço E eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz isso Olha só O tanto de espaço Que eu tinha E Simplesmente Eu não tava utilizando Da melhor maneira Por isso que é sempre bom A gente revisar Dar uma olhada aí Nas nossas coisas Porque sempre tem um espacinho Que dá pra você usar Ainda não arrumei, tá? Porque eu deixei pra arrumar com vocês Aqui, ó Onde fica meu estoque Aqui são os produtos em uso E aqui O estoquezinho Só que, gente Olha Perceba o quanto é ruim Porque é muito fundo Eu não enxergo O último afileiro Então, o que que eu fiz? Liberei Este armário aqui, olha Pra poder Deixar aqui Os itens De dispensa E aqui embaixo Os itens E o uso Com mais frequência Aí, o que que eu fiz? As coisas que estavam ali Lembra que tinha umas garrafas E tal Eu transferi para cá, ó E olha isso Vou até subir no banquinho Pra mostrar pra vocês Olha Deixei as garrafas aqui Essas coisas que estão ali atrás Ó Eu nem uso Que é garrafa Tal Garrafa de De café Enfim A gente não usa Essa garrafa branca é do Natan, né? Então vai ficar pro próximo bebê E aí, o que que eu uso mesmo? Eu deixei aqui na frente Guardanapo Coloquei essa minha Estantezinha aqui Pequenininha de plástico Pra colocar esses dois andares Que essas coisas eu uso bastante Liquidificador eu uso assim Tipo, médio E a sanduicheira Tá ótimo Aqui em cima, ó Eu deixei as formas Então deixei todas aí Porque eu uso bem pouco E aqui eu deixei o estoquezinho De papel Que eu preciso comprar Uma caixa organizadora Pra guardar eles Por enquanto vai ficar assim Mas, gente Eu achei ótimo Porque esse armário aqui Era um armário assim De tranqueira De caixa, sabe? Aí eu tirei as caixas E olha como ficou ótimo E aí eu fiquei com esse espaço Aqui de trás Olha, gente Meu espaço Então o que que eu vou fazer? Agora Deixa eu descer do meu banquinho Agora o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou transferir Essas coisas pra cima Porque eu vou fazer compra Então eu quero chegar E já tá com as coisas Organizadas Só pra eu guardar Então eu vou mostrar pra vocês Esse processo E bora arrumar Essa coisa aqui, né? Gente Esse armário Ai, tô tão feliz Vocês não tem noção Vocês são assim também? Quando eu começo a organizar as coisas Dá uma alegria, gente Eu não sei É maravilhoso Eu amo Eu amo Amo aí Comenta aqui pra mim Se você também ama Fazer bagunça Quer dizer Fazer bagunça não Organizar bagunça Eu sou viciada Em organizar bagunça Tinha as coisas Que eu sou viciada Só que vai aqui Viva salas E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, aqui ficou assim. Vou deixar aqui um molho de tomate, aqui leite moça, creme de leite, leite de coco, suquinho do Natan, leite que tá ótimo. Vou comprar só mais um. E aqui os sucos que eu vou comprar, né? Aí aqui ficou sal, açúcar, açúcar, aqui a tapioquinha, aqui polvilho, mais um café, aqui uma farofa e aqui uma massa. E aqui ficaram macarrão, feijão, batata palha e os polvilhos. Então, como eu vou no mercado ainda, ainda que eu precise comprar, eu provavelmente vou comprar mais um açúcar, vou comprar mais um macarrão, mais um feijão. Então, eu coloco do lado, porque eu tenho espaço ali no fundo, ó. Tá vendo que sobrou espaço? Aí eu coloco do ladinho ou no fundo. Mas ficou ótimo, eu gostei, gente. Agora sim eu consigo enxergar e tenho como se fosse uma dispensa mesmo. Organizei tudo aqui, olha isso! Fala sério, deixei aqui os itens fechados. Então, ficou as pipoquinhas aqui, o amido de milho ali, aveia que eu uso bastante, minhas seletas. Ali tem uma caixinha que tem alguns itens menorzinhos, que eu gosto de guardar assim, que eu acho que fica melhor. Então, eu deixo assim no estilo gavetinha. Aqui são os itens abertos, aqui são itens fechados, mas é queijo ralado. Então, eu deixo aqui. Ah, gente, olha! Tá vendo? Isso daqui é coco ralado. Vou deixar aqui em cima nos itens fechados, né? Isso daqui é coco ralado. Vou deixar aqui em cima nos itens fechados, porque, ó, dá pra ver tudo agora. Ai, que delícia! Fala sério! Meninas, esse foi o vídeo de hoje. O que eu quis trazer nesse vídeo pra vocês é mostrar que, às vezes, a gente tem espaço em lugares que a gente nem imagina. Imagina, igual eu aqui nesse armário. Eu deixava umas coisas nada a ver, que não era legal pra mim, sabe? Que eram aquelas garrafas que eu uso, tipo, de vez em nunca, porque as garrafas que a gente tem mesmo em uso, cada um fica com a sua, andando pra cima e pra baixo. Ou seja, essas garrafas que estão aí é só pra gente levar, assim, pra viagem e tal, pro Nathanael. Então, não tenho necessidade de deixar num armário aqui, que é o armário principal, que é o que eu mais uso. Esse armário em cima do fogão é um armário de pouquíssimo uso, que ele é super alto, que eu não consigo pegar. Então, transferindo as coisas aqui pra esse armário da dispensa que eu montei, ficou uma sessão só com todos os alimentos. Então, eu consigo verificar aqui o que eu tenho, o que eu preciso. Então, eu monto a minha lista de mercado, é só eu abrir a porta e eu não preciso, não tenho aquela dificuldade. Igual vocês lembram, o último videozinho aí de organização de compras, eu organizava da melhor forma possível. Porque era aquilo que eu enxergava, era aquilo que eu tinha, era o que dava pra eu fazer. E glória a Deus, eu fazia o melhor que eu tinha, ou fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha. Só que, notei que eu tinha algo, assim, perdendo o espaço que eu poderia utilizar. Então, eu fiquei super, mega, bastante, feliz. E vocês viram que no final eu não consegui ir no mercado, nem vou me arriscar, provavelmente eu salvar amanhã ou na semana que vem, né? Mas é isso, gente. A gente planeja, né? Nós planejamos, mas quem concretiza os nossos planos é o senhor. Então, tudo tem um propósito nessa vida, né? Trouxe umas coisinhas lá que vocês viram que a gente tava precisando. Vai ser bom, vai dar pra passar esses dias aí, pelo menos pra comer um lanchinho. Comida a gente tem. A gente sempre precisa ir no mercado comprar, né? Coisas mais, é... Ah, gente, normal, né? Vocês viram que eu tenho tudo aí de dispensa. Que eu sempre gosto de ter dois itens de cada. Porque eu não faço aperto, não preciso ficar indo toda hora no mercado. Mas da forma que tá aí, amém, está ótimo. Glória a Deus, porque a gente tem comida. Então, é isso. Eu gosto muito de compartilhar essa parte de organização com vocês. E como eu tô trazendo bastante conteúdo de compras, muita coisa focada em organização, eu prefiro que o vídeo seja um pouco menor. E vocês consigam pegar, captar a essência e aplicar. Do que vídeos mega longos, que vocês ficam cansadas e desistem, né? No final. Então, comenta aí pra mim. Vídeo de organização assim, eu organizando, mão na massa. Vocês gostam? Inspira você? O que você vai fazer hoje aí na sua casa? Hoje ou amanhã, eu vou colocar aí na sua listinha pra você organizar. Quero saber, comenta aqui pra mim, viu? Esse canal não funciona se você não interagir comigo. É que a gente tem uma troca, viu, gente? Então, eu conto com a sua comunicação. E eu amo, amo, amo de paixão quando vocês mandam mensagem, tá bom? Então, é isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!